E aí, pessoal, essa aqui é minha avó, Irani. Ela é uma pessoa muito divertida, ela gosta bastante de participar de tudo. Fala aí, avó, um pouquinho sobre você. Olha, eu nunca joguei, não, gente. Eu acho bonito. Eu acho bacana mesmo. Eu gosto quando ele joga, que tem aquele homem que vem, eu não sei falar os nomes, com barril. E vai jogando aquele barril, vai derrubar em todo mundo. Aí eu fiquei nervoso, falei, Minerva, solta o tambor, esqueci. Solta o tambor, Minerva. Então, beleza, pessoal, eu vou aceitar o desafio, eu vou ensinar a minha avó a jogar LOL. Ela agora vai finalmente soltar o tambor dela, que ela tanto me pedia pra fazer isso. Agora ela que vai fazer. Você tá indo pra guerra agora, avó. Vai andando aí, vó, reto. Direito, 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 isso. Vai, aperta o quê agora? O quê, o quê, o quê? Aí. Ah, explodi, viu? Aperta o E aqui neles, vó. Bota o mouse em cima, aperta o E, pra você dar uma barrigada neles. Aí, viu, vó? Você dá uma barrigada. Ele foi mesmo. Você saiu voando, Adem. Peraí, vó, vó, vó. Aí, vó, 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 vó. Ô, rapaz. Morreu, vó. Ah, caramba. Não valeu. Agora fica aqui, ó. Aqui, 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 assim. Volta o bó, vó, 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 vó. Aí, foi, foi, foi. Tenta botar o barrigo aqui. Vou apertar o Q, 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 O Q outra vez. Agora o R. Aí, você vai espatifar tudo. Aí, espatifou tudo. Deu bom, vó. Legal. Bem louco. Vó, aperta o W. E eu vou. Oba. Esse aí é o dragão, vó. Hum, isso é perigoso. Não, eu acho que você mata ele. Aperta o Q nele. Aperta o Q. 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 Não, não foi, não foi você, não, vó. Destruíram o jogo. E agora, começa aqui. Perdi? Perdiu, vó. Não, ó. Você per... Você per... Você per... Você morreu uma vez. Você farmou, vó, 66 minions. Isso aqui é uma média muito alta de... De bichinho que você conseguiu matar. Hora de lutar! Desvia disso aqui! E aí, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ensino a minha avó a jogar LOL. Foi uma experiência legal, vó? Ótimo, eu gostei. Tem que ter muita calma, prestar muita atenção, né, isso? É isso, meu irmão. Porque senão não chega lá. É, desculpa. Tá de boa, vó. É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu. Para, vaso. Tchau.